Com a chegada do Carnaval, Pirapora receberá muitos turistas, na sua maioria atraídos pela beleza natural do Rio São Francisco e os seus afluentes, além das cachoeiras da região. No entanto, banhistas de um modo geral têm que ficar bastante atentos e terem cuidado ao nadarem nos rios e córregos. O alerta é do quarto pelotão do Corpo de Bombeiros. Neste carnaval com reforço de militar do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, do Batalha de Montes Claros, está vindo sete militares para trabalhar exclusivamente na orla fluvial do Rio São Francisco. E vai ter plantões, o plantão nosso é 24 horas, então o pessoal durante o dia fica de plantão no quartel e à noite vai fazer o ponto base no local lá do Carnaval, lá na Avenida Salmeirão. E a gente orienta o público, principalmente o pessoal que vem de fora, para catar as orientações do Corpo de Bombeiros lá no local, porque o Rio São Francisco é um rio muito bonito, mas tem alguns riscos ali que podem causar algum ferimento nos maíços ou até mesmo causar um acidente mais grave. Então o Corpo de Bombeiros está lá para prestar aquela segurança para os maíços, mas vai ter locais lá que o Corpo de Bombeiros vai colocar aviso para não adentrar, não passar aqui no local, isso vai vir por causa do risco. Então a gente pede para que as pessoas que forem usar lá a orla fluvial, para catar as orientações do Corpo de Bombeiros. É muito importante observar as orientações do Corpo de Bombeiros. Então o Corpo de Bombeiros faz ponto base nas estradas, durante esse ponto base ele distribui, o Corpo de Bombeiros distribui folders de dicas de segurança, colocam faixa nas rodovias de acesso a Piraporo e também aqui no perímetro urbano da cidade, local de mais aglomeração de pessoas, de dicas de segurança. Então todo esse trabalho é feito justamente para estar alertando as pessoas a se cuidar. 24 horas por dia e prestando o melhor serviço possível para que o pessoal, tanto o pessoal de Piraporo quanto o pessoal que vem de fora, tenha um momento de lazer, de festa, muito tranquilo. Música 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 Música